Eu sou a Anacália Oliveira e soube supervisão do professor Davi Alex Sandro, conduzindo o estudo químico-computacional de atividades das benzodiazepinas quirais. As benzodiazepinas são agentes inibidores de GABA-A que atuam sobre o sistema nervoso central. Frequentemente elas são empregadas por sua ação ansiolítica, anticonvulsivante e sedativo hipnótico. Alguns desses fármacos, entretantos, apresentam enantiômeros na forma de racematos. O objetivo desse trabalho foi então analisar o efeito desses racematos, desses enantiômeros, sobre a atividade dessa classe. Para isso foram escolhidos os fármacos temazepam e lorazepam e foram avaliados frente GABA-A o seu efeito. Para essa avaliação nós utilizamos o software Autodoc Vina. Obtivemos o resultado de que o lorazepam na sua forma RS apresenta uma energia livre bastante similar, apesar de suas interações ocorrerem de formas distintas. Já o temazepam ele apresenta uma ligeira diferença na sua energia livre. Aqui apresentamos as zonas de cavidade da interação fármaco-receptor com a ligação de hidrogênios evidenciadas. Então, que o termazepam e o lorazepam interagem muito bem com GABA-A e o lorazepam na sua forma RS são termodinamicamente idênticos em interação. Os enantiômeros apresentaram, em geral, atividades comparáveis aos sistemas enantiômericamente ativos e conhecidos. Agradecemos então a ONB, o PROIC e a FAPDF pelo apoio e incentivo a essa pesquisa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.